A tecnologia está por todos os lados e os avanços têm proporcionado facilidades para a vida de todos. E os órgãos públicos têm acompanhado essa nova realidade. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, por exemplo, possui um laboratório hacker de inovação tecnológica. A ideia é que as pessoas, através desse canal, possam, primeiro, desenvolver novos canais de participação, trazer ideias, sugestões, para que a Câmara realmente acolha, desenvolva essas ideias e tenha essas pessoas mais junto do Poder Legislativo. Servidores do Superior Tribunal de Justiça gostaram da ideia e foram conferir as inovações de perto. O objetivo da visita é avaliar a possibilidade de implantar um modelo semelhante no Tribunal. Profissionais de diversas áreas estão estudando formas de aliar inovações à atuação do Tribunal, com atenção especial para pontos como a participação da sociedade e o aumento da transparência do trabalho da Corte. O exemplo dado aqui pelo laboratório de inovação que conhecemos hoje pode, eventualmente, ser aproveitado como, por exemplo, um potencial núcleo de ideias dentro do SCJ, ideias de inovação. Por exemplo, computação cognitiva é algo que, inclusive, de alguma forma já está sendo visto lá, pode ter mais pessoas com ideias. É um dos exemplos, a gente está, talvez, no início de uma jornada que pode se tornar, de repente, o nosso laboratório de inovação. Depois de analisar diferentes projetos de órgãos públicos, os representantes do STJ vão desenvolver um modelo que atenda às necessidades específicas do Tribunal. Sempre estamos à procura de temas inovadores que podem contribuir para o progresso e o melhor trabalho do STJ como um todo, em prol da população, em prol dos que buscam justiça. Legenda Adriana Zanotto